Música Saudações, você está assistindo a DEC TV? Esse é o programa Conexão Teológica, eu sou o Joás. Hoje vamos continuar a nossa série que começamos na semana passada. Nós falávamos sobre votos, da importância dos votos e o que seria isso. E mostramos como que acontece essa situação na Bíblia. E nós prometemos que falaríamos sobre mais dois assuntos, sobre ofertas e sobre dízimos. Hoje nesse programa nós vamos nos ater à questão da oferta. Nós vamos ver o que significa oferta, o que é isso, do que a Bíblia fala quando fala de oferta. E vamos mostrar algumas situações práticas que envolvem esse tema. E hoje nós vamos conversar, eu e o presbítero Edivaldo, ali da nossa DEC de Santa Cruz. Nós vamos trocar uma ideia sobre o tema. E é sempre bom, Joás, poder voltar aqui nessa série de temas que a gente vai abordar. E, na verdade, isso fala de uma comunhão, de uma intimidade com Deus, tanto o voto quanto a oferta. E o dízimo fala de relacionamento, né? Um relacionamento entre o homem e Deus e entre os seus semelhantes também. E é muito interessante a gente poder abordar esse tema ofertas, né? Nesse sistema capitalista, onde se precisa do dinheiro, né? Seja ele físico, eletrônico, seja ainda na condição de escambo, né? De troca, né? De permuta, de alguma forma, nós estamos aí fazendo negócios. E a oferta, ela vai muito além de um valor, né? Ela vai de uma comunhão com Deus, de quem se deliberadamente se deixa, né? Ser grato a Deus, honra o Senhor, um sentimento de gratidão o move a ofertar. Há alguns salmos que dizem que a terra, o céu, tudo é do Criador, né? Pertence àquele que os criou, né? O Salmo 89, verso 11, por exemplo, o céu é teu, tu é a terra, fundaste o mundo e tudo que nele existe. Um outro salmo vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus, né? O firmamento, as obras do seu poder, né? Um outro texto vai dizer que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo é aquele que nele habita. E no Salmo 115, verso 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a aos filhos de Adão. Deus foi o primeiro a ofertar, é isso mesmo? Primeiro a ofertar, porque o primeiro versículo da Bíblia, né? Que é uma grande incógnita, né? Passado, presente, futuro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus, ele cria, pelo poder da sua palavra, né? Ele traz a existência, ele transforma algo que já existia e ele traz a vida, um ambiente, né? Ele cria um ambiente para o ser humano. Então, lógico, ele está doando todo esse ecossistema que nós temos para que o ser humano pudesse desfrutar. E o que ele espera em troca? É uma oferta, que oferta é esta? É uma oferta de honra e de gratidão. Então, Deus não exige de nós nada do que ele mesmo não esteja disposto a fazer. A fazer, exatamente. Parece que isso é uma lógica muito presente em toda a Escritura, né? E a gente vai perceber isso muito nitidamente, até mesmo no Éden. Você está falando aí, citou aí, que Deus criou para os filhos de Adão, né? Quando a gente percebe lá no Éden, a narrativa de Adão no Éden, a gente vê, existia um momento de oferta, né? Especificamente de Adão para o Senhor. O que Adão ofertava? Era o tempo, né? Um certo período, no cair da tarde, ele ia ter um relacionamento mais íntimo com Deus, ele ia conversar com Deus, ele ofertava o tempo. E eu acho que hoje, para as pessoas, né? Nesse sistema, e eu repito, né? Esse sistema capitalista que nós vivemos, as pessoas, elas querem terceirizar tudo. E até as ofertas. Você já parou para pensar que as pessoas não querem ofertar o tempo, a dedicação à casa do Senhor, elas preferem comprar, terceirizar, né? Eu pago, né? Eu contribuo, então eu quero um retorno. Como se a nossa vida não fosse uma oferta agradável ao Senhor. Isso parece que é querer burlar o sistema, né? Porque a partir do momento que é exigido de mim, mais do que dinheiro, né? É exigido de mim dedicação, no mínimo, gratidão, ao que ele já fez por mim. E quando eu terceirizo, quando eu uso essas artimanhas aí, não, eu não tenho tempo para isso. E pago alguém para fazer. Não, não tenho tempo para isso. Dou dinheiro, né? Que é igual tempo. Dinheiro é a mesma coisa que tempo. Aí a gente cria esses mecanismos de auto-engano. Uma vez que tempo é dinheiro, vou dar esse dinheiro aqui, que é a mesma coisa que eu estivesse lá, dedicando o meu tempo. E a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Não é porque tanto o voto como a oferta e o dízimo, isso expressa um relacionamento. E ele não vem sozinho, né? Chegou ao ponto de Deus falar assim, ó, estou cansado das oferendas, estou cansado das ofertas, estou cansado disso tudo. O que eu estou querendo é obediência, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. Então a gente percebe que Deus, ele está mais interessado num relacionamento sincero, né? Do que no muito ofertar. O ofertar, ele faz parte da adoração. A adoração é um conjunto. Então o voto, as ofertas e o dízimos, ele vem num pacote, ele não vem sozinho. Infelizmente, nesse sistema que a gente está vivendo, e isso tem entrado dentro de algumas igrejas, que é um sistema de fat food, né? Você chega, você paga, pega a sua mercadoria e sai. E alguns chegam ao ponto, né? De falar assim, não, vem e dá que você vai receber. Como se isso fosse algo que você pudesse comprar, né? E não é assim, não é dessa forma. É, no reino não tem isso de, não tem nada fast no reino, né? Não. E é fast no sentido de que nem conforto tem. Você vai nessas grandes redes aí de fast food, né? Não é uma cadeira colchoada para você sentar, uma mesa confortável para você ficar ali, gastar tempo ali, comer confortável. Não, é um negócio esquisito, que cabe pouca gente, e apertado ainda, porque a comida vai vir rápido, você tem que comer rápido e sair rápido. É fast por causa disso, né? E a lógica do reino é outra, né? A gente, quando pensa no reino de Deus, a primeira coisa, eu, quando penso no reino, a primeira coisa que me vem à cabeça é serviço, né? E oferta vai nesse sentido de servir, né? Eu acho que o Edivaldo acabou de dar a chave para entendimento desses assuntos que nós estamos tratando desde o programa passado, que é relacionamento. Quando você diz que Deus não está interessado no meu dinheiro, mas está interessado em se relacionar comigo de alguma forma, né? Eu acho que a gente, quando entende isso, entende tudo no reino. Deus é um Deus que se relaciona, é um Deus imanente, transcendente, né? Ele está fora de nós, mas também está dentro de nós. Ele está alto no céu, mas ele se dobra, se inclina. Ele chegou a se tornar um de nós para que esse relacionamento fosse mais efetivo, né? Então, essa é a chave, né? Primeira menção que a gente vai ter é em Gênesis 4, 3 a 7, que vai dizer assim. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. A primeira menção da oferta, a gente percebe que uma oferta é recebida e outra oferta é rejeitada. Mas quando a gente vai fazer uma análise profunda do texto, a gente vai perceber que o problema não estava na oferta, o problema estava no ofertante. Antes de aceitar a oferta, ele aceita Abel, não é? Isso. O Senhor atentou para Abel e a sua oferta. E a sua oferta. O texto é muito claro. Então, o Senhor está mais interessado no ofertante do que na oferta. Sim. Aí que entra a questão do relacionamento. O que tinha de errado na oferta de Caim? Nada. tinha de errado no coração de Caim. Isso é diferente. Então, quando a gente fala de oferta, algumas pessoas podem pensar assim, mas está falando de valores, de quantidade? Não. Está falando de disposição de coração. Está falando do seu melhor. O seu melhor não é o meu melhor. Eu não posso dizer qual é o seu melhor. É o Espírito Santo que vai falar no seu coração e você vai ofertar o seu melhor. Porque a oferta são ofertas alçadas. São ofertas, às vezes, direcionadas. Quando um pastor, uma denominação séria, vai tirar uma oferta, quando ela é alçada, é aquela oferta que você, lá na sua casa, antes de ir adorar a Deus, você propôs. Hoje eu vou ofertar na casa do Senhor. X. Talvez você chegue lá, Deus fala para você ofertar Y. Mas você já vai de casa com esse sentimento de ofertar. de levar algo para a casa do Senhor sem quantia. Isso é oferta. Você pode chegar lá e ser direcionado para uma oferta específica. Por exemplo, a igreja está em construção. Quem quer ofertar para ajudar na construção, aí também vai ser uma coisa deliberada do seu coração. Você vai falar assim, eu posso ofertar X. Deus me tocou para ofertar X. Então, as ofertas funcionam dessa forma. Agora, você entra num ambiente onde você é levado a ofertar, aí é um grande problema. Será que o Senhor vai aceitar essa oferta, que ela foi manipulada? Então, a gente fica com esses questionamentos em relação a essa passagem bíblica aqui, onde Deus rejeita uma oferta. Parece que, quando há esse tipo de manipulação, foge muito do padrão que a gente encontra nas escrituras com relação à oferta. A escritura está sempre nos advertindo que ninguém deve dar, além daquilo que pode dar, está sempre dizendo que a oferta deve ser voluntária, de um coração grato, voluntário. um coração que anseia por isso, por manifestar de forma física a gratidão que sente. Isso se dá por meio da oferta. Você falou algo interessante, porque manifestar de uma forma física, porque tudo que acontece no reino acontece primeiro no campo espiritual. O dinheiro que está na minha mão é algo material. Os bens que eu tenho são algo material. Mas, quando eu semeio isso no reino de Deus, isso se torna algo espiritual. Se torna algo espiritual a partir de que momento? A partir do momento que isso vira uma oferta, um sacrifício de louvor. Eu estou honrando ao Senhor, eu estou sendo grato ao Senhor, porque Deus não vai precisar da minha oferta. Mas, como nós dizemos, o reino dele precisa. E esse sentimento vai muito além também da contribuição ao reino. Vai a um sentimento de gratidão e de honra, porque tudo que eu tenho é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Como nós já falamos aqui, a terra que produz tudo é do Senhor. Os céus é do Senhor. Então, se a minha vida é do Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. A Bíblia chega a falar que os nossos filhos são herança do Senhor. Até os nossos filhos, que nós usamos essa expressão, nós que somos pais, os nossos filhos não são nossos. São heranças do Senhor. Olha que coisa bonita de se entender. Mas, se eu entender a oferta como algo só material, eu nunca vou entender o que Deus quer para a minha vida, que é a questão espiritual. Você está falando ainda de relacionamentos. Eu me lembro de duas passagens do Evangelho. Numa, Jesus fala que se você estiver diante do altar para ofertar e se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, você deve deixar a oferta e liberar o perdão, ir lá buscar reconciliação, para depois voltar e continuar o seu culto, a sua oferta. E, numa outra passagem, ele diz que quem não perdoa, quem não perdoa, acaba se tornando aquele preso que vai ser torturado pelos verdugos. Ele ensina na oração dele, na oração do Pai Nosso, ele ensina muito sobre isso também. Então, me parece que até a questão do culto está muito ligada à oferta. A oferta está muito ligada ao culto. O culto é uma oferta, né? Nós vemos isso aí no texto de Abel e Caim, e Jesus, quando vai falar de oferta, ele fala disso também. Então, será que haveria um culto agradável a Deus sem oferta? oferta de tipo nenhum? Com certeza que não, né? Há um texto interessante, você dizendo sobre isso, quando a gente percebe, quando Paulo vai dizer aos Coríntios, 2 Coríntios 9, 10, ele vai dizer assim, Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Aqui, Paulo, ele está usando a linguagem agrícola para que a pessoa entenda o que é um ofertar a Deus. Porque quando você oferta a Deus, há uma retribuição automática na sua vida. Agora, eu não posso dizer que você vai plantar 10 e vai colher 100, não é isso que eu estou dizendo. Eu não vou dizer que você vai pegar uma semente e essa semente vai ser mágica, um feijão, como alguns gostam de dizer, né? Eu não posso pensar dessa forma. Não é o grão em si, mas é o que o grão representa, a provisão. Aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo é de provisão. Deus, ele proveu a sua vida, o seu celeiro hoje. Por exemplo, Deus te deu condições de manter a casa durante o mês. E agora a gente vai lembrar, né, do saudoso pastor Dezinho, né, que quem não tem um quilo, está precisando de um quilo. Então, da minha provisão que Deus me deu, eu posso tirar para aquele que precisa. Eu posso doar, eu posso plantar isso. Lança o seu pão sobre as águas e depois de muito tempo o achará. A gente começa a entender que quando eu semeio no reino de Deus, quando eu tenho liberalidade de doar, aí entra a questão do serviço que você falou, porque isso é serviço. Quando eu me importo com o outro, não só na questão de entender que eu tenho que estar bem com os meus semelhantes para me emprestar um louvor de oferta ao Senhor, quando eu percebo isso, eu vou entender que eu estou fazendo um serviço. E quanto mais eu semeio no reino de Deus, automaticamente Deus também é a lei da retribuição. Deus, a bênção vai passar por mim, né. Agora, eu querer estipar valores, eu querer usar de superfúgios humanos para angariar recursos seus, aí está errado. Mas a Bíblia fala que quando você oferta, quando você semeia, Deus, ele abre as portas do céu para te abençoar. Isso é fato. É. Tem um texto de Deuteronômio 16, 17, né. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. Então, a gente, quando oferta ao Senhor, a gente oferta algo que Ele já nos deu. Não é algo que eu vou ter que produzir, é algo que já foi produzido. E é voluntário, né. É voluntário. E é conforme o que eu tenho. Não é... A gente está aguardando para o segundo período aqui, para a gente começar a adentrar no Novo Testamento, mas já vamos aqui falar daquela oferta da viúva. Jesus está observando as pessoas ofertadas. E Jesus observa quando você oferta. Que coisa maravilhosa. Jesus, Ele sempre observa a oferta. Não é questão de preço, é questão de valor. Questão de valor. Questão de condição para você. Quando Jesus diz assim, olha, muitos aqui deram muito, mas deram do que se obejaram. Esta pobre viúva deu tudo o que ela tinha. Então, a expressão de Jesus é uma expressão que mostra que ela deu uma oferta de sacrifício, porque aquilo era importante para ela. Quando eu dou do que está sobejando, eu não estou superando a oferta. Eu não estou superando a adoração. Porque a adoração é você se prostar, é você servir, é prosquenir, é você dar o seu melhor. Então, o que o Senhor requer de nós, em relação à oferta, é o seu melhor. Isso. Nós vamos para um breve intervalo, e a gente volta para comentar mais sobre esse assunto. Espero que você esteja antenado, gostando do assunto que nós estamos falando. Hoje se fala muito sobre oferta, mas a gente percebe que há uma confusão sobre esse assunto. E nós, é lógico que nós não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas a gente quer trazer uma luz um pouco diferente sobre tudo que a gente tem ouvido por aí. A gente quer trazer uma iluminação do que a escritura diz de forma mais clara, de forma mais popular. Essa é a ideia desse programa, Conexão Teológica, é conectar pessoas leigas, que às vezes nem têm interesse por teologia, ao conteúdo teológico de boa qualidade. E a gente tenta simplificar ao máximo a linguagem, simplificar ao máximo o assunto, e espero que a gente esteja obtendo sucesso nessa empreitada. Se você está aí ainda, é porque talvez a gente tenha alcançado algum sucesso. Então não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música Voltamos com o Conexão Teológica. Hoje estamos em uma série de três assuntos que nós propomos. Falamos sobre votos no programa passado. Hoje estamos falando sobre ofertas. No próximo programa falaremos sobre dízimos. Nós terminamos o primeiro bloco falando da voluntariedade, da oferta, falando que a gente sempre oferta algo que Deus já nos deu. Isso nós estamos falando desde o primeiro minuto do programa, que a gente deixou bem claro que tudo que existe, tudo que a gente consegue ver, e até aquilo que a gente não consegue ver, tem um Criador, e esse Criador é dono de tudo isso. E isso que a gente usufrui aqui, da nossa Mãe Terra, isso que a gente usufrui é presente dele. Então ele foi o primeiro a doar, ele foi o primeiro a ofertar, e ele foi generoso quando fez isso. E isso é exemplo para nós, quando a gente for ofertar, que seja também com esse coração aberto para abençoar, com essa vontade de fazer mais, de entregar o melhor, de entregar mais. Isso vai ser bênção para nós mesmos. Eu quero ler um texto e o Edivaldo vai comentar. É tão interessante a gente observar, como você bem colocou, a questão de que a maior oferta que Deus já nos deu, que é a próprio ambiente, a própria terra. Você já pensou em passar um dia sem água, esse bem natural, tão necessário à vida? Você falou das coisas invisíveis. Hoje a gente já trabalha na questão do Wi-Fi, as ondas e tanta coisa. O ar que você respira, o valor que hoje está se dando ao oxigênio, nessa questão pandêmica, onde lá no Amazonas teve a necessidade, faltou oxigênio, o pulmão do mundo faltando oxigênio. Então você vê como o bem natural que Deus nos concede, o fôlego de vida, é algo tão assim que às vezes passa desapercebido. Então Deus já ofereceu e já ofertou a nós. E a maior oferta que Deus fez foi dar o seu Filho Jesus para nos salvar, para nos libertar, para nos redimir, para nos conceder vida eterna. Mas falando aí sobre a questão dos ricos, e o apóstolo vai falar em relação aos ricos, que eles não sejam altivos, que a pessoa, ao se enriquecer, ao ser abençoada por Deus, não fique com o narizinho em pé. Ela perceba que ela foi uma pessoa que foi agraciada por Deus. Ele que abundantemente deu todas essas coisas. Ele que abundantemente deu todas as coisas. Então Deus é ele que enriquece. Ele estabelece reis, ele destrona reis, ele tem o controle de tudo. Então a pessoa precisa perceber o quê? Se Deus me deixou afortunado, se Deus me abençoou, o propósito disso é Deus abençoar os outros. Aí escrevendo a Timóteo, falando em relação à questão das riquezas, que ele seja uma pessoa acessível. O que é uma pessoa acessível? É uma pessoa que, pelo menos, ouça as outras pessoas que estão em necessidades. Então se Deus te abençoou, se você tem condições de abençoar outras pessoas, você não pode ficar sendo uma pessoa que não é acessível. Então tem um porquê de você ser tão abençoado. E com certeza é para que você abençoe outras pessoas. E isso está muito ligado à questão de ofertar. Nós lemos aqui o verso 17 e 18, mas o pessoal que está nos acompanhando, se quiser ler a partir do verso 9, você vai ter um contexto muito bacana. Paulo vai falar de riquezas ali, e ele vai falar de um problema que tem destruído muitas reputações, tem destruído muitas pessoas de caráter, de reputação ilibada, de moral, que quando entram nesse caminho acabam perdendo suas virtudes. Ele fala no verso 10, o texto é 1 Timóteo 6, eu li o 17 e 18, no verso 10 ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é o problema, eu estou com o coração nisso. O pastor Diel sempre falava, o pastor Diel de Sousa, ele sempre falava o seguinte, que o dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. Quando você tem o dinheiro, o valor, como seu senhor, você acaba se tornando escravo dele. Mas ele é um bom servo, porque você vai precisar, como nós já falamos no programa anterior, que você precise de dinheiro para tudo. O sistema é capitalista, ainda que seja o dinheiro hoje eletrônico, e algumas pessoas até me perguntaram, em relação a ofertas, pode ter maquininha na igreja? Pode ter QR Code na igreja? Nós estamos no século XXI. Nós estamos no século XXI, o dinheiro como papel está sendo muito menos usado. Então, não há dificuldade nenhuma. A gente entende que existem alguns irmãos tradicionais, que para ele ofertar, ele precisa separar o dinheiro, até aquela nota mais bonita. Isso é válido, isso é tradição, isso é algo bonito, quanto as pessoas querem fazer assim. Mas você não pode se escandalizar hoje mais, ver um QR Code num programa transmitido, como aconteceu no caso da nossa igreja, que as pessoas dizimavam através do QR Code. Então, isso é a modernidade que chega. Mas o sentimento que te move, e a razão da sua oferta, é que tem que ser a mesma. Não pode mudar. Então, muda a tecnologia, o sistema de se arrecadar. Por exemplo, na época antiga, levava alimentos, propriamente dito mesmo. Levava os alimentos, levavam animais para ser sacrificados. Hoje, o que eu tenho que levar de oferta? Basicamente, é dinheiro. Não tem outro meio. Agora, a forma de que vão fazer você levar esse valor, que tem que ser entendido à luz da Bíblia Sagrada. E falar em dinheiro hoje, é um assunto mais complexo do que há 12 anos atrás, por exemplo, que não tinha criptomoedas, por exemplo. Exatamente. Tudo indica, tudo leva a crer que, ao passo que vamos, daqui a pouco tempo não vai ter mais cédula, papel moeda. O que tudo indica, nós estamos caminhando para isso. Então, se escandalizar com a mídia, é complicado. As coisas, os tempos modernos, vão atualizando as mídias cada vez com mais velocidade. Então, a oferta, seja ela de qual for o tipo, o princípio está aqui na Bíblia. É de forma voluntária, é de acordo com o que tem, é ciente de que isso aí é só uma devolução, que Deus já deu primeiro, então eu estou devolvendo alguma parte como gratidão. Como honra, a palavra honra é muito forte nesse sentido, porque Deus não precisa de dinheiro, é claro. Deus não precisa que você o bajule. Deus não precisa disso. Aí eu vou dar uma oferta aqui, porque eu quero me destacar. Não faça isso. Tem uma passagem na Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 1 e 4, vai dizer assim, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, oferta, para ser de vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola ou oferta, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam seu galardão. Mas quando tu deres esmola, oferta, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Palavras do Senhor Jesus. Então, a gente começa a perceber que Jesus, Ele levava muito a sério essa questão de oferta. E hoje, infelizmente, a questão da mídia, as pessoas querem publicar tudo. Eu vou contribuir para a igreja, mas eu quero que a igreja inteira saiba que eu estou ofertando isso. Eu vou doar um violão, vou doar um baixo, eu vou doar algo que a igreja precisa. Eu não preciso tocar trombeta, eu não preciso me mostrar, porque isso é algo que surgiu do meu coração. Quem precisa saber, já sabe que é o próprio Deus. E infelizmente, a gente vê essa deturpação das coisas quando se fala de oferta. Jesus falou desse jeito aí, no famoso Sermão do Monte, o texto bíblico mais comentado de todos os tempos. E quando ele usa essa expressão aí, é um pouco hilário para nós, mas é muito interessante saber que isso aí acontecia mesmo. O sujeito colocava melhor vestimenta, melhor túnica, se arrumava todo e saía com a oferta dele, com trompeteiros do lado, e chegava lá no mendigo, na pessoa carente que ele ia ofertar, e tocava a trombeta, e todo mundo ia para ver o que estava acontecendo. Parece que nós estamos no século XXI. Aí ele vai lá e entregava. Só falta o pau de selfie, e o celular pendurado, e entregar a oferta. A gente percebe que o ser humano não muda, o ser humano é o mesmo. O ser humano da época de Moisés, da lei, da época de Jesus, o ser humano hoje é o mesmo. E as vaidades, às vezes, elas afloram a nossa vida, quando você vai doar, quando você está bem. Então, a Bíblia é repleta, nós já citamos aqui alguns versículos sobre a questão de riquezas, e ter riquezas, e como se comportar, se Deus te abençoar, a ponto de você poder fazer votos, de você poder fazer ofertas, de você poder mudar a comunidade que você vive, porque Deus nos trouxe aqui para isso, para mudar. Ele nos deu esse ambiente, desse ambiente que Ele nos deu, nós extraímos todos os recursos para a nossa vida, e Ele requer que nós fazemos com que o ambiente das pessoas, à nossa volta, se torne melhor. E essa partilha, e a gente já entra agora em Apo dos Apóstolos, a gente vai perceber que isso aconteceu na Igreja Primitiva, essa questão de ofertar, surge lá na Igreja Primitiva, né? Sim, tem um caso emblemático de Ananis e Safira, que envolve ofertas também. Envolve ofertas. E assim, é interessante a Igreja Primitiva, como que o texto de Atos diz que tudo era comum a todos. Eu vou ler, que é muito interessante, Atos 4, você que nos acompanha, Atos 4, 32 a 35, olha o que diz que coisa importantíssima, eu tegrifei isso aqui, porque eu acho tão importante, como diz assim, a multidão dos que creram, dos que estavam se convertendo, uma era a mente e o coração. Já pensou? Aí vai dizer assim, ninguém considerava unicamente sua, coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam ao pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aí que entra a questão de Nanias e Safira, eles não precisavam vender a propriedade deles, porque isso era algo voluntário, era algo que o Espírito Santo colocava no coração das pessoas para a realidade daquele tempo. Nós não estamos dizendo também, né? Não era um sistema político. Não era um sistema político, não. Não tinha uma opressora que vende e traz para mim. Não tinha, não é assim. Era voluntário, era voluntário o que acontecia. Aí vem Nanias e Safira querendo aparecer, porque a ideia deles era aparecer, nós vamos vender, não precisava de vender, vamos partir no meio, guardar a metade para nós, mas vamos dizer que vendemos pela outra metade. mas para o Espírito Santo ninguém engana, gente. Para que, gente? Não precisava daquela situação. E o que acontece? Os dois caem mortos e nós já estávamos na graça, né? Pois é. Então, assim como nós falamos em relação ao voto, você não é obrigado a fazer, mas se fizer, você precisa cumprir. Quando você for ofertar, vá com o coração deliberado, vá com o coração contrito, quebrantado, vá com o sentimento de honrar ao Senhor, com o sentimento de gratidão. Não vai para aparecer, porque não tem necessidade de fazer isso. Quando falou de oferta, a gente falou basicamente de dinheiro, né? A gente falou da coisa mais rasa, da oferta mais rasa que tem, que é dinheiro, né? A gente comentava antes aí de começar, o Salmo 96, verso 7 ao 9, diz, Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor glória devido ao seu nome, trazei oferenda, entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Então, tem coisa que a gente precisa ofertar, que é muito mais valioso do que dinheiro. A gente falava do tempo, né? Agora, quem não consegue ofertar o dinheiro, como é que vai? Não, não oferta o tempo. Não oferta a sua vida. Por exemplo, você ter esse entendimento de que a sua vida é uma grande oferta. Então, se eu estou no trabalho, eu estou ofertando, né? Honrando o meu patrão, né? Se eu estou no colégio, se eu estou na faculdade, se eu estou no ambiente familiar, eu estou ali cuidando da minha família, eu estou honrando o Senhor, né? Eu estou ofertando o cuidado, eu estou ofertando o tempo, né? E hoje, o que mais as pessoas estão precisando é exatamente de tempo, né? Parece que está tendo muito tempo, né? Mas, um tempo de qualidade, né? Você se dedicar a vir à casa do Senhor, você se dedicar na obra do Senhor. Você que nos acompanha, o que a gente pode dizer é que você seja uma pessoa voluntária, seja uma pessoa ofertante na casa do Senhor. Não se deixe enganar, né? Por homem nenhum ou por condição nenhuma, mas, bíblicamente, a oferta é do Senhor e você precisa ofertar a casa do Senhor. Você precisa fazer algo para que honre ao Senhor e para que demonstre a sua gratidão ao Senhor. Ninguém pode dizer que não tem nada para ofertar. Tem pessoas que a gente sabe, a gente não é, né? A gente sabe que tem pessoas que não têm dinheiro. Mas o que o salmista está dizendo quando ele diz dai ao Senhor glória e força? Como é que faz para doar força? Como é que eu oferto a minha força? Eu posso me envolver no serviço do reino doando minha força. Força de trabalho mesmo. Então, isso é uma oferta que vale mais do que dinheiro. Dinheiro é a oferta mais banal que eu posso ofertar. Então, a gente precisa ter isso em mente quando vai ofertar. E pessoas que têm dinheiro e falam que não têm o que ofertar, aí já é mais complicada a situação dela. Ela precisa rever seus conceitos, precisa rever seu cristianismo, porque não existe cristianismo sem serviço, não existe cristianismo que se volta só para si, não tem nada que vá para o outro, não tem nada que saia além de si, em prol de outros. Isso não é cristianismo. Se você lembrar o que o pregador diz em Eclesiastes 5, 10, quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará de ganho. E ele diz que isso é vaidade. Quem vive correndo atrás do dinheiro não vai parar de correr nunca. Quem tem sempre sede, fome, de mais dinheiro, não vai se saciar nunca. Nunca vai se fartar desse dinheiro aí. Você vai sempre chegar perto dele, ele está precisando de mais dinheiro, ele está querendo mais dinheiro, ele está buscando mais dinheiro. E isso aí é uma correria que é inútil. é correr atrás do vento. Vaidade é isso aí. É um monte de nada que serve para coisa alguma, e o homem vive correndo atrás desse monte de nada. Então é inútil esse tipo de correria. Então se Deus tocar no coração de alguém que está nos ouvindo, para ofertar, não precisa ofertar na ADEC. Deve ter um vizinho seu precisando de alguma coisa, deve ter um parente seu precisando de algum socorro. Mova o seu coração em prol de alguém, e você vai ver que o cristianismo é muito mais do que isso que você tem ouvido por aí. A gente terminou o programa, infelizmente precisava falar tanta coisa, precisava discutir tanta coisa ainda sobre oferta, mas nós teremos outras oportunidades. Não perca o próximo programa, nós vamos falar sobre um assunto um tanto mais complexo, que é o dízimo, a questão dos dízimos, uma questão polêmica, a gente sabe disso, mas nós vamos fazer o que nós fizemos aqui, bater um papo sobre o assunto, e eu acho que você não pode perder. Se você esteve conosco até aqui desde o começo, eu quero agradecer de novo, mais uma vez, e dizer que a sua audiência é muito honrosa, é muito importante para nós. Não perca o próximo programa, e a gente se vê lá para falar sobre o dízimo, no próximo programa. Edivaldo, se despede. Sempre agradecendo a sua audiência, querendo Deus, estaremos de volta para falar sobre dízimos.